Como é que eu já estou a ficar sem talaco? Vou fumar com um animal E se eu fumo as folhas de papel? Sendo um rolo de papel higiênico, fumo-os a noite toda, moço Olha, mas vocês sabem que a Lilica nessas com 75 anos tem um friúdo A gajos vai tomar hormônio? Estava a gritar isso Hã? Tem pequena notícia de lá Na cara é que saia um pessoal, está à vista? Olha aí Afinar aquela gajos é que se calhar é um bocado estranho, não é? Mas pronto Próximo Na cabeça não falha Que tiro Brincas? Ai que tiro Ahhhh, estavas ai Foda-se, nem consegui fugir Ah não! Manda-te! Olha-te como é que o chão tem! Então eu não acredito em mim Tu te vai querer depois de entregar isso? Então, eu estava a ir ou não? Não, mano Queres a mandar isso? Eu já te ensino como é que são lentes A few moments later Não acredito em não C fill Chama para o chão E se eu nasceu Fala lá em YT Deixa eu ver se vejo umas vaginas no YouTube Isso é que eu acho graça É que eu acho graça Eu quero entrar na cena Onde é a minha primeira pessoa aqui no chão? Podem também a ver a minha primeira pessoa O que é que ele está a fazer? Estão prendendo o Daniel O que é que ele está a fazer? Este dedo Mataste o gajo Então, tens uma cadeira gaming, Dani? Eu? Sim Puxa, não é gaming É só cobrir É tal pensar em comprar uma mas não sei se é compatível com todos os jogos Eu acho que a maior parte deles deve ser Está hardcore Ainda bem Ainda bem Ainda bem Estão a informar a pessoa que entrou agora Estão a informar a pessoa que entrou agora Não é vocês que já sabiam Então toma lá Só para falar Esse cara estava aqui a fazer com a máscara É o da máscara Como é que é o da máscara? É o Jim Carrey Como é que esse é o meu filme? Como é que esse é o meu filme? Scar...Scar Movie É o filme da cicatriz Tu és demais Cuidado Tá muito bom Eu faço uma desculpa Não dá para uma desculpa Tu vai sair Você vai nessa série Não acontece a todos Ah..Foda-se Burro do caralho Opa...Foda-se Não está com a granada Não, meu O que eu tenho? Eu tenho! O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? Pode mandar o flash, eu me matar. O meu Sinha não funciona, não é usado. Agora é o Ospot O que? É o que? Ospot Ospot Comecei, comecei Comecei, comecei Tá um, tá um Tá lá, sim, sim Eu iria acabei de entronar o Red Bull Vou ter que pausar, pausar Não tem pausar nada Perdemos, perdemos Sai do pouso, mano Nice tiro Nice tiro Aí, para a direita Então Se eu olhar para um lado e não tinha visto Onde é que este cara foi? Olha ali a volta Trai dentro da esquerda Eu vou pegar E está lá, para onde estávamos a olhar Tava lá mas de uma boa Olha, 30 kills with wheels tossing. O que é assim? Wheel é roda, caralho. A roda do irmão? O filho com a roda.